Um grupo de migrantes foi resgatado esta terça-feira por uma equipa de salvamento italiana nas montanhas de Valdi e Susa, junto à fronteira com a França. As 10 pessoas estariam a meio do chamado caminho alpinista, feito por centenas de migrantes. A rota surgiu em 2015. Até o ano passado estima-se que tenham passado por aqui 3.500 pessoas. Durante o inverno, os alertas de salvamento são mais frequentes. Recebemos chamadas telefónicas quase todas durante a noite. Intervimos e encontramos grupos de pessoas, 4, 5, 6 pessoas, que normalmente estão mal equipadas, sem sapatos. Um percurso difícil e que mesmo assim parece ser a única oportunidade de muitos para uma vida melhor.